Guarulhos é muito louco, viado. Os bagulho que rola na cena, tá ligado? Quem é da cena de Guarulhos vai ficar sabendo, tá ligado? E... Um tempo desse rolou um buchicho que eu queria perguntar pra você, mano, tá ligado? Eu queria saber, assim, da sua... Qual é a sua posição, tá? Também se isso foi verídico, se não foi, né? Fiquei sabendo aí na cena. A cena toda tava com... Toda vez que eu fui fazer um show no Bom Sucesso lá, na Casa Louca também que tem. E todo mundo comentando sobre essa parada faz um tempinho. Ó, mimimi, né, irmão? Ô, Senna, presta atenção também, Senna. Que quando lançar som, quando é umas coisas da hora, você não fica comentando. Agora, quando é encrenquinha, briguinha, já é mó mimimi, ó. Vamos se ligando. E aí, papai? Eu queria perguntar pra você se... Rolou uma conversa na cena que... O Clint tinha dado em cima da sua mina, mano. E aí que você tem uns prints, uns bagulho e tal, tá ligado? Então, mano, isso é uma situação que eu prefiro nem comentar, tá ligado, mano? Porque, viado, se liga, já tinha rolado já essa treta aí do Clint, que ele tinha dado em cima da mina do... Do... Do Gê, né? E aí, essa parada com você foi antes, né? Ou foi no mesmo tempo? Irmão, eu não vou saber te dizer exatamente, mano. Tá ligado? Mas, como eu te falei, irmão, prefiro nem tocar nesse ponto, que é uma questão delicada, tá ligado, mano? Fechou, papai. Tá ligado? Não, não, mas a questão tá ligado. Bagulho delicado. É, né? Entendeu? Bola pra frente. Então, a cena quer saber. A cena de Guarulhos quer saber. Os caras querem saber, né? A cena de Guarulhos quer saber.